Aleluias! Irmãos, hoje vou trazer um tema sobre uma palavra que diz O que aconteceu nas casas que Jesus entrou? Eu quero dizer, irmãos, que Lucas 10, 5 e 6 nos fala dessa forma Que em qualquer casa aonde entrardes, dizei primeiro A paz seja nesta casa E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz E se não voltará para vós Eu quero dizer que o tema de hoje é O que aconteceu na casa que Jesus entrou? Jesus já entrou na tua casa? Porque quando Jesus entra na tua casa, há uma mudança muito grande A palavra do Senhor nos fala aqui em João 2, 1, 11 As bodas de Canaá devolveu a alegria Nas bodas de Canaá da Galiléia, Jesus chegou e devolveu a alegria Aquela festa que chegou Ele renovou toda a tristeza e transformou em júbilo, em alegria Aquele lugar Ele trouxe bênção, irmãos, e prosperidade Em Lucas 4, 38 e 39 Jesus chegou à casa de Pedro Jesus levou cura para a sogra de Pedro Uma das primeiras curas foi a sogra de Pedro Jesus pôde curar a sua família Terceiro lugar, quando Jesus chegou à casa em Cafarnaum Está em Lucas 5, 17 e 24 Jesus levou restauração Marcos 2, 1, 16 diz que aquele lugar era um ponto estratégico para Jesus Segundo a sua geografia Ali era a casa de Jesus, a casa que Jesus morava, irmãos Ele vivia sempre lotada Havia sempre uma multidão Eu quero dizer que uma passagem por cima da casa Eles conseguiram abrir uma passagem por cima da casa Para descer um paralítico que havia há muito tempo Com muita dor Preconceito e enfermidade Às vezes, você pensa que não há saída para o seu lar Mas Jesus abre uma porta Nem que seja por cima Quarto, irmãos A casa de Levi Está em Lucas 5, 29 e 33 32 Jesus levou o perdão Mateus deu uma festa para apresentar Jesus aos amigos E os fariseus começaram a discriminar Levi Por seu passado de pecado Pois o cobrador de impostos roubava até dos pobres Mas Jesus declarou perdão sobre a vida dele E mudou até o seu nome Jesus quando entra em uma família Ele perdoa e tira toda a culpa e condenação Romanos 8, 1 diz que portanto agora Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus Que não andam segundo a carne Mas andam segundo o Espírito Quer dizer, vamos falar sobre os cinco A casa de Simão Lucas 7, 36 Quer dizer que Jesus levou um são Existia um costume onde toda vez que chegasse Algum convidado em casa Oferecia água para lavar os seus pés E aquele que o convidou jamais deu valor ao convidado Mas uma pecadora Mas uma pecadora ungiu seus pés com os lágrimas E ele a perdoou Então na casa de Simão Jesus levou um são Vamos aos seis Casa de Jairo Lucas 8, 41, 42 Eu quero dizer que Jesus levou vida na casa de Jairo A falta de fé daquelas pessoas fez com que Jesus colocasse para fora a todos Menos os parentes de Jairo As pessoas mais íntimas para que o milagre, irmãos Chegasse naquela vida fosse feito Ele quer entrar em sua casa e encher de vida Assim como ele fez na casa de Jairo Sétimo, a casa de Maria e Marta Jesus levou a palavra E quantas vezes? Era a casa mais frequentada por Jesus Marta ficou preocupada com seus afazeres Enquanto Maria ouvia a Jesus Muitas vezes convidamos Jesus a entrar em nossa casa E não damos a atenção daquilo que ele necessita Ocupamos muitas vezes com os afazeres E não ouvimos a palavra de Deus Jesus quer falar com você em casa O oitavo, a casa de Zaqueu Está em Lucas 19, do 1 ao 10 Eu quero dizer que na casa de Zaqueu Jesus levou salvação Ele ofereceu para ir à casa de Zaqueu E a vida de Zaqueu, irmãos, foi transformada E naquele instante ele recebeu salvação Temos que receber Jesus não por curiosidade Mas sim como privilégio, irmãos Atos 16, 31 diz Crê no Senhor Jesus Cristo E serás salvo tu e a tua casa 9, Lucas 22, 10, 14 A última Páscoa, Jesus levou comunhão Jesus mandou a Pedro e João que fossem até a cidade E procurava um homem com um cantro de água Coisa que não era raro e difícil naquela época Pois fazia parte da mulher levar Mas quando eles chegaram até este homem Eles foram bem recebidos E ali foi mostrado o lugar onde seria A última Santa Ceia do Senhor, irmãos 10, quando Jesus foi até a casa de Caifás Está em Mateus 26, 57 Eu quero dizer que nem tudo foi de alegria para Jesus Nem toda casa foi de milagres Nem toda casa Jesus foi bem recebido Mas no 10, Jesus chega à casa de Caifás Ele foi involuntariamente Quer dizer, ele foi sem vontade As decisões foram tomadas fora dos templos E sinagogas Coisas que não eram o correto Foi na casa de Caifás que ele foi julgado E foi condenado Quantas vezes em nossa vida, irmãos Nós julgamos os nossos pais Julgamos a nossa mãe Julgamos irmãos, irmã Até dentro da igreja nós julgamos Sem perceber que Jesus Está nos olhando e vendo Quer dizer que em suas conversas Você tem julgado alguém Não deixe sua casa ser um lugar de julgamento 11, quando a casa em Emmaus Está em Lucas 24, 13 e 30 Eu quero dizer que Jesus levou visão espiritual Jesus abriu os olhos daqueles discípulos Na hora de cortar o pão E beber o vinho com eles Eu quero dizer que Jesus abrirá os seus olhos Dentro da sua casa, irmãos 12, a casa dos discípulos Está em João 20, 19, 23 Eu quero dizer que Jesus levou fé Após a ressurreição Trancaram a casa com medo de serem condenados Estavam desiludidos, sem fé Jesus apareceu para eles duas vezes Mesmo com as portas trancadas Para fortalecer a fé Depois que acreditavam Que acreditarem na sua ressurreição Conhecendo o seu poder, irmãos Começaram a sair E a assumir o que acreditavam Muitas vezes estamos em casa Com as portas trancadas E sofremos dificuldades Mas Jesus entra em nosso lar Para nos dar a fé Que precisamos para vencer Jesus está com você mesmo Se a sua porta estiver trancada Creia que o Senhor vai abrir Apocalipse 3, 20 Diz que Eis que estou à porta e bato Se você abrir a porta do seu coração Eu entrarei e farei morada É assim que Jesus trabalha É assim que Jesus faz É assim que Jesus nos ama Louvado seja o nome do Senhor